A semana se encerrando, sexta-feira, será que vai ficar no vácuo, no nada, tudo que aconteceu nessa CPMI essa semana? A gente tá esperando alguma resposta, alguma coisa, pelo menos uma desculpa, né? O povo quer pelo menos uma desculpa para a não prisão desse pessoal aí que se omitiram, que mentiram na CPI, mentiram em áudio, mentiram em reportagem, falou que não tinha vídeo, aí depois entrega dois vídeos, depois entregou mais alguns vídeos, algumas câmeras, né? Ah, excluiu tudo, ah, não tem esse tanto de câmera, aí se descobriu que tem mais de 90, né? Rapaz, o povo quer alguma resposta, né? Tomara que semana que vem esse assunto não morra, que continue batendo, continue batendo nessa tecla aí, até que alguma coisa seja feita com esse pessoal, porque eles prenderam muita gente inocente, colocaram pessoas dentro dos ônibus, falaram que era para elas ir embora, e levaram elas presas sem algumas, né? Nem ter entrado lá dentro no dia 8 de janeiro. E agora tem esses caras aí que mentiram, mentiram em reportagem, mentiram na CPI, estão livres, leve e solto. E aí